Há mais ou menos dois anos, esse cara aí, que hoje eu não sei nem onde ele tá, na Band, na Dazon, enfim, trabalha em tantos lugares que é difícil hoje você, na UOL, é difícil você encontrar com facilidade o trabalho do Rafael Oliveira e ele meio que abandonou o canal dele, que é uma pena, que pra mim é um gênio absoluto da bola. Esse cara, que eu respeito muito, que pra mim é uma referência, que eu tento realmente me inspirar muito nele, pra falar sobre futebol, pra entender mais sobre o esporte, ele trouxe um vídeo que me marcou, que ele destacava a importância dos laterais na Premier League, aí na capa tem aqui o Rhys James, tem o João Cancelo e tem o Alexander, Alexander, trem de Alexander Arnold, caralho, me esqueci o nome, mas é o Arnold do Liverpool, vamos deixar assim, e ele falando que como os laterais são influentes no jogo, desde a saída de bola, até a chegada no último terço, na capacidade de serem peças que não naturalmente são apenas laterais, como um lateral de mais agressividade pode virar um ponta, pode virar um jogador de chegada, e a gente vê cada vez isso sendo mais comum no futebol, a gente está indo by Leverkusen, que pra mim hoje é o melhor time do mundo, o Fripong sendo um ponta, o Grimaldo sendo um meia, aí você tem os jogadores virando meias, laterais em algum momento virando meias, virando volantes, sabe, então o lateral ele começa a ganhar uma importância no jogo de ser versátil e uma obrigação de não ser apenas lateral, tem a teoria que o lateral que é apenas lateral, ele é ruim, o lateral que é apenas lateral, ele não oferece o que o jogo pede, aí eu dou uma olhada nos principais times do futebol brasileiro, por exemplo, o Palmeiras, tem uma dupla de Piqueires e Mike, Piqueires, por exemplo, já foi terceiro zagueiro numa final de Libertadores, o Mike durante muito tempo jogou como um ponta, inclusive junto ao Marcos Rocha, que era o outro lateral, o próprio Marcos Rocha joga como terceiro zagueiro muitas vezes, aí você vai pra um Flamengo, o Ayrton Lucas é um ponta, basicamente, durante muito tempo o Felipe Luiz foi um cara que ou se juntava ao meio ou até numa base da jogada, aí você vê no Galo a importância do último terço do Arana, ou a capacidade de construção que o Galo ganha quando tem um Mariano na base das jogadas, então acho que você começa a ganhar muitas possibilidades e muitas possibilidades de diversificar o seu jogo, e por exemplo, o Atlético de 2024 vai enfrentar o Corinthians, o treinador do Corinthians vai marcar o Zapele, vai marcar o Canobi, vai marcar o Salaquem, mas quando ele vai ver, vai estar um Godoy aparecendo nas costas da defesa dele, ou ele vai fechar o Fernandinho na saída de bola, vai fechar o Thiago Heleno, vai fechar o Gamarro, mas quando ele for ver, o Skivel tem total capacidade de fazer todo esse funcionamento, então assim, eu acho que eles abrem caminho, sabe, acho que transforma o jogo em um jogo mais imprevisível, acho que transforma o jogo em um jogo mais gostoso de se consumir como um todo, mas em um jogo menos óbvio, quando você tem laterais de elite, óbvio, então assim, eu acho que o Atlético volta a ter jogadores de um nível muito alto nas suas laterais, que podem ser alas, o Skivel pode ser esse terceiro zagueiro, ajudar na base da jogada, pode entrar para ser um meio campista, o Godoy pode jogar como se fosse um verdadeiro ponta, e me vem na cabeça, né, outras duplas que o Atlético teve em momentos onde ele foi muito bem sucedido, em 2018, uma dupla que talvez seja de maior aprovação da torcida do Atlético com o Renan Lodge e o Jonathan, né, o Jonathan muito mais construtor, muito mais cerebral, um jogador de boa dinâmica, e o Lloyd uma flecha, cara, o cara que chegava, um ponta, entrava na área, finalizava, ia até linha de fundo para cruzar, e acho que marcou o torcedor do Atlético até hoje nesse sentido, aí você tem, por exemplo, em 2022, uma dupla que eu considero muito boa, pelo menos, que era o caso de Abner e Kelvin, o Abner muito mais cerebral, um cara de noção de construção absurda, de noção de criatividade muito forte, e o Kelvin mais leve, de chegada ao fundo, de cruzamento, os dois foram importantíssimos na campanha que a gente chegou na final da Libertadores, até mesmo em 2001, cara, se vocês quiserem voltar, é muito óbvio a importância que Fabiano e Alessandro tinham naquela conquista, porque eram jogadores muito dinâmicos, eram jogadores muito intensos, corriam o tempo inteiro, se dedicavam o tempo inteiro, então, assim, também está na história do Clube Atlético Paranaense, que quando você tem laterais de uma relevância muito grande, o resultado costuma ser legal, e até em anos tinha um sucesso não tão grande, sabe, me vem na cabeça, sei lá, Marcio Azevedo e Wagner Diniz em 2010, 2009, por ali, que também era uma dupla que incomodava muita gente, cara, incomodava muita gente, e então, assim, acho que a gente começa a temporada, não só com bons titulares, mas com boas reservas, acho que Madison e Fernando para as reservas são jogadores muito interessantes, o próprio Esquivel começa a temporada indo para o Sul-Americano, sub-23, sub-20, enfim, para representar a seleção argentina, e garanto em vocês informações de pessoas próximas, para cacete, do Esquivel, que falaram que o Escalone e o Mascherano falaram que a qualquer momento ele pode ser convocado para a seleção principal, e é um lateral muito versátil, o Esquivel, isso que eu gosto, porque eu estou falando de um cara mais cerebral, de boa saída de bola, de boa capacidade de duelo, um bom defensor, né, porque às vezes a gente fala de um lateral que chega na frente, que cruza, que tem todas as dinâmicas ofensivas, mas a gente fala de um Lucas Esquivel que acaba sendo um bom defensor, mas é um cara que também quando precisa aparecer na frente, cara, tem boa condição de bola, a bola bate nele, o jogo acontece, isso é muito interessante, porque às vezes a bola bate no jogador, fica pegando fogo, a bola bate no Esquivel e ele vai te devolver com ela redonda, na maioria das vezes, não dá para devolver todas, mas na maioria das vezes, e você vai ter um Godoy, que é um cara que chega com uma esperança de decidir no último terço, é um cara que chega com a esperança e diz ser um cara influente no último terço, diz ser um cara que desequilibra no último terço, a gente não está falando por falar, a gente está falando de um cara que foi muito bem, um dos maiores clubes do continente, um tetracampeão de Libertadores, que é o Estudiantes, a galera mais nova talvez não tenha noção do tamanho que é o Estudiantes, mas é um colosso de gigante, é gigantesco, e vem para o Atlético agora para mim ser o melhor lateral do país, óbvio que vai ter que se justificar, chegou no futebol, chegou no Brasil, e um lateral agressivo, um lateral de boa participação, no último terço muito habilidoso, tem muitas soluções, porque às vezes você chega no último terço e você não sabe muito o que fazer, você não sabe muito como administrar, por exemplo, o próprio Madison, um jogador nesse sentido, é um cara de muita força, muita ofensividade, mas chega no último terço, às vezes se perde, o Godoy tem essa força, tem essa velocidade, tem essa explosão, sai muito atrás do marcador para chegar muito na frente, e quando isso acontece, ele ainda tem a habilidade, a capacidade, de fazer bons cruzamentos, de fazer as melhores jogadas possíveis, a jogada que ele faz, dando uma meia lua, cruzando na final da Copa Argentina, para o gol do Guido Carrillo, é sacanagem, é uma completa, absoluta sacanagem, sabe, então assim, é um sentimento que a gente vai, não ter dois caras muito influentes no jogo do Atlético, acho que o jogo do Atlético vai passar muito por eles, e eu lembro muito na época de Kelvin e Abner, que eu sentia muita influência de ver, sempre os zagueiros tocando muito na bola, sempre o Fernandinho tocando muito na bola, mas Kelvin e Abner sempre tocando muito na bola, e eu, assim, um treinador, numa aula que eu tive, um treinador que, enfim, não sei nem onde ele está hoje, naqueles cursos da Universidade do Futebol, que vem um português da puta que pariu, ele me falou isso, e eu nunca esqueci, é, o maior reconhecimento que você pode ter dentro de campo, é dos seus companheiros, então se você toca muito na bola, é porque seus companheiros te procuram muito, se seus companheiros te procuram muito, é porque você é importante de alguma maneira para eles, e era isso que eu queria trazer aqui para vocês, valeu pessoal, estamos juntos, é nóis, forte abraço, tchau, 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 tchau,